Receba essa aliança Chile, aceita essa aliança da minha fidelidade Todo mundo colocou? Colocou! Agora dá um beijinho na mão Na mão, pronto Agora a noiva vai colocar a aliança na mão esquerda do dedo aqui na mão esquerda colocando peraí viu gente Você agora vai repetir a frase Diga o nome dele Alá Receba essa aliança com prova do meu amor e da minha infelizidade Gente, ela tá emocionada Vamos respeitar Ela tá... Ela tá emocionada Ela é bem novinha, né? Pronto Vamos de novo Vamos Fecha os olhos e vai repetir a palavra de novo Diga Alá Receba essa aliança Receba essa aliança Como prova do meu amor Como prova do meu amor Fidelidade Fidelidade Vamos dar um aplauso gente Um beijo na mão Um beijo na mão Um beijo na mão Um beijo na mão